Acabei de ficar sabendo que a Giancar tem mais de 300 carros no estoque pra você vir conferir de pertinho. Ou seja, diversas marcas, modelos, tem de tudo né, Giancar? Tudo que você precisa vai encontrar. Giancar.com, entra lá e acessa. Então vamos começar com uma oferta, aquele que tá bem bonito, esse prata. Vamos começar aqui então? Fiat estilo SP, motor 1.8, carro flex com roda 020, bancos em couro, carro completasso, R$ 33,900. E esse outro aqui do lado, qual que é? O Face? Sherry Face, 2012, carro com airbag ABS, airbag duplo, vale a pena resaltar isso. Sistema de som com MP3, carro completão, R$ 27,900. É inacreditável um carro tão compacto, ter tantos opcionais que já vem de série do carro. Com certeza. Agora, outro carro sensacional. BMW Hatch 120i, olha que espetáculo de carro, carro muito bonito, airbag duplo, completasso, apenas R$ 55,900. E tem muito mais nesse showroom, loja coberta, os carros estão todos bem cuidados. Vem a conhecer de pertinho mesmo. Aqui é João Falars. 833. Bairro? Bairro do Campo Cumprido. E o telefone? E o telefone aqui é 3279-1100. Essa é Giancar.